Professor Ferreira Machado, é o convidado deste grande jornal. Professor, muito boa tarde. Boa tarde. Começamos então pela privatização da TAP. Nesta altura, PS e PSD discutem se a privatização que estava no memorando era uma privatização parcial ou uma privatização total. Já estamos aqui no domínio da política ou ainda estamos a falar de negócio? Isso é uma questão, ser total parcial, totalmente irrelevante. Eu nem percebo como é que se discute isso. A questão é o que é que se deve fazer à companhia, o que é que é melhor para a companhia. Agora, a questão do que é que se assinou, parece uma discussão totalmente bizantina. Isso é que é mesmo discutir o sexo dos anjos quando os bárbaros, ou não sei quem, estão às portas de Bizâncio, não é? Porque a questão que se passa é como é que podemos fazer a TAP sobreviver enquanto empresa? Como é que podemos fazer com que a TAP possa durar a sua frota, explorar novas rotas? Como é que podemos fazer com que a TAP consiga estancar a sangria dos seus melhores quadros e pilotos por outras companhias? Enfim, eu penso que a questão que se devia estar a discutir é como é que se pode tornar a TAP uma empresa mais eficiente ao serviço dos portugueses e da economia nacional. Agora, a questão, e aí eu penso que faz sentido discutir em si mesmo se isso é melhor conseguido que uma empresa pública ou privada. Mas não é por estar no memorando de entendimento uma coisa ou outra, não é por já se ter ultrapassado o objetivo de privatização. A discussão da privatização da TAP é muito anterior a qualquer memorando de entendimento. Eu julgo que houve governos do PS no passado que a consideraram muito antes de um memorando de entendimento. Deixa-me colocar, ainda há aqui uma questão mais política antes de entrarmos no negócio. Efetivamente, e penso que ninguém discute esta questão, a TAP é uma empresa que é estratégica, no sentido em que é uma companheira, seja pública ou não, é uma empresa importante em Portugal. Tentar um processo de privatização pela segunda vez nesta legislatura a oito meses de eleições valia a pena fazer aqui um compasso de espera ou não? Compasso de espera ou não? Eu não sei. Eu acho que depende das oportunidades de negócio. Eu não tenho juízo a esse respeito. Um governo não fica com uma capacidade diminuída a X meses do fim de mandato. Portanto, eu penso que se houver salvaguardas, penso que é uma boa ideia a proposta do Sr. Ministro de envolver os sindicatos, se houver salvaguardas, se houver transparência no processo, eu penso que o governo, e se houver boas propostas, eu penso que o governo tem toda a legitimidade, bem, isso teria em qualquer condição, mas tem toda a legitimidade e o direito de vender a TAP. Penso que ao fazê-lo parcialmente, como está a ser cauteloso, penso que no desenho do caderno de encargos da venda, devem-se ter as cautelas necessárias, devem-se ouvir os diferentes interesses envolvidos, procurar fazer um caderno de encargos equilibrado. Mas uma vez salvaguardado esses aspectos, eu penso que um governo a oito meses do fim é o mesmo, é um governo, ponto final. Vamos então aqui aos vários modelos em cima da mesa. António Costa já disse que seria eventualmente favorável a uma privatização em bolsa, a oposição quer que se estudem outros modelos de privatização, do lado do governo, o que está para já em cima da mesa são os 66%. Analisemos aqui, se calhar, cada uma das possibilidades. Bolsa seria frutuoso ou virtuoso ou seria uma operação que, de alguma forma, sem grandes hipóteses de correr? Alexandre, não faço a mais pequena ideia. Nós temos exemplos, os CTT foram privatizados em bolsa e foram um grande sucesso. A privatização em bolsa, sem um domínio estratégico de um grupo, tudo o resto constante, assegura que é possível a gestão, não os proprietários, uma separação entre a gestão e a propriedade e permite, dá mais poder à gestão, num certo sentido. A privatização a um grupo torna, se não houver cautela no caderno de encargos, torna a TAP presa mais fácil de algum interesse estratégico. Portanto, eu tenho dificuldade em discutir a questão no abstrato. O que eu acho é que, honestamente, tenho dificuldade em discutir a questão no abstrato. Eu não sei se houve muitas companhias, honestamente, não conheço o setor suficiente, para saber se houve muitas companhias vendidas em bolsa. Eu não sei se o investidor individual num negócio tão arriscado estará disposto a investir ou se fundos de investimento, fundos de pensões, como houve no CTT, que é um negócio muito mais estabilizado. E a situação financeira era diferente. E a situação era financeira, exatamente, excelente ponto. E a situação financeira era diferente. Eu não sei muito bem se há condições para vender em bolsa, mas isso é uma questão que tem que ser analisada. O que penso que é importante fazer é... Eu acho que a TAP privatizada, ou privatizar a TAP é uma questão imperiosa, porque, aliás, Shareways, Lufthansa, mesmo Air France, são companhias... Deve ser um conglomerado. E são privadas, quer dizer, não, não... É hoje muito difícil, com as regras da concorrência, capitalizar uma empresa com dinheiros públicos, mesmo que o Estado tenha dinheiro. E, de facto, eu não sei se os portugueses estão dispostos a endividarem-se para, ainda que pudessem, ainda que as regras da concorrência europeia que isto não fossem consideradas ajudas de Estado, eu não estou convencido que os portugueses achassem bem que o Estado se endividasse para investir na TAP. Agora, digo-lhe o excelente ponto. Os portugueses, e grande parte da contestação que é feita à intervenção do Estado nas empresas, é esta ideia do Estado salvar empresas, e isto é uma coisa que se aplica, em particular, à banca, quando se fala muito da questão do dinheiro dos contribuintes utilizado para salvar bancos, e que sempre foi uma coisa muito contestada, sobretudo nos últimos episódios que aconteceram, e já estou a incluir aqui também o BPN, eventualmente linhas de crédito prestadas ao BPP. Porquê desta diferença relativamente àquilo que aparentemente se quer fazer com a TAP, que é ajude-se publicamente, e no caso dos bancos não vamos ajudar publicamente? Bem, isso é uma excelente questão. Eu não faço ideia porque é que é a diferença. Eu penso que o argumento é sempre... Eu acho que naqueles bancos que foram ajudados, BPP e BPN, não havia... O argumento que se faz muitas vezes é o efeito risco sistémico, o efeito dominó, que é um argumento que na realidade serve para tudo. Foi um argumento que eu penso que pessoas do BES quiseram usar para justificar o apoio do Estado ao BES, e foi considerado que, não obstante a dimensão do BES, mais valia resolver o banco do que prestar garantido. Mas então é importante que não sente-se porque está disto sistémico e não se... Não, não, eu acho que há uma alteração de filosofia. Eu penso que estas questões são questões de juízo de valor. E uma pessoa disse, ah, é uma opção ideológica. Pois é uma opção ideológica. E o que é que isso tem? A ideologia significa... Muitas vezes, em economia ou em gestão, nós temos trade-offs, penso que era o Kennedy que dizia dê-me um economista só com uma mão, porque os economistas dizem por um lado, onde o ando, ando por um lado e por outro. Mas é isto, os prós e contras, o balanceamento dos prós e contras, e juízes de valor. Juízes de valor são ideológicos também. E eu acho que é isso. Eu penso que, quando o Sr. Primeiro-Ministro, ao que tudo indica, decidiu não dar 2,5 mil milhões, tomou um juízo que acha que o dinheiro dos contribuintes não deve ser usado para proteger um banco que tem um risco sistémico muito maior do que tem a TAP. Os portugueses não vão deixar de andar de avião. Os portugueses, e se a coisa for bem feita, não vão ter que se deslocar a Madrid para voar para outros sítios na Europa. Isto é, o grande ponto é se há condições para manter um hub em Lisboa. Isso afeta os portugueses. O resto das ligações não vão desaparecer. E também as ligações para o Brasil e para a África não vão desaparecer porque são bons negócios em si mesmo. E nenhum comprador estraga um bom negócio. Nenhum comprador vai estragar um bom negócio. Aliás, esse é o grande valor da TAP para eventuais potenciais compradores. Portanto, a sua questão é boa. Porquê é que no BPN e no BPP se ajudou? Posso dizer porquê é que no BES não se ajudou? Porque é que há certo... Eu acho que há, de facto, se me disser que não há uma linha coerente, eu acho que é verdade. Há uma diferença importante. É que para mim não é claro que, no caso das companhias aéreas, o direito da concorrência permita o apoio. No caso do BPP, porque no sistema bancário há sempre esta... A dimensão do risco sistémico. Do risco sistémico e tudo isso. É mais fácil conseguir apoios. Não estou convencido que no BPN tenha sido justificado não ter deixado o banco simplesmente falir. Depois, outra questão que gostava de ouvir a sua opinião. Já como gestor e especialista nestas áreas mais financeiras, discute-se muito que tipo de caderno de encargos é que se tem de ter relativamente à TAP. Salvaguardas, por exemplo, dos direitos dos trabalhadores, que os sindicatos agora estão arduamente a discutir com o Ministério da Economia. A questão também colocada, sobretudo pelo Partido Socialista, até que ponto é que devemos vender a totalidade ou o controlo, em vez de vendermos apenas 49%. Dá uma certa sensação que um vendedor, que neste caso é o Estado, pode definir unilateralmente aquilo que são as condições de venda, como se um comprador estivesse disposto a entrar na TAP a qualquer preço. Pois, dá. E de facto é perceber que vender a 49% não é proporcional a vender a 51%. Isto é, isto não se faz uma regra de três simples, como dizia no meu tempo, não se faz uma proporção direta. Obviamente, porque o controlo é grande parte do valor. Eu penso que é muito difícil convencer alguém a meter dinheiro numa empresa deficitária e depois dizer, mete dinheiro, mas não tem nenhum controle sobre o modo de tornar uma empresa deficitária numa empresa rentável. Eu penso que isso não faz sentido nenhum. Penso que a questão dos sindicatos, eu penso que os sindicatos, aliás, penso que li um artigo hoje, que o grande objetivo dos sindicatos, obviamente não é proibir a privatização da TAP, é manter nichos de controle dentro da empresa. E eu penso que isso é mal. Aliás, eu estou convencido que a grande frequência de greves no setor dos transportes, quaisquer que eles sejam, acabariam assim que essas empresas fossem privatizadas. A diferença de incidências grevistas na função pública e em empresas públicas é muito maior que no setor privado. E a razão é porque grande parte do processo de decisão ainda é político e porque os trabalhadores dessa empresa têm uma sensação, em muitos casos, errada, que elas jamais irão à falência. Portanto, jamais serão deixadas falir. Portanto, tem um poder negocial muito mais forte. Desvaloriza a imprensa o que os sindicatos estão a fazer? Só pode desvalorizar. Só pode desvalorizar e, aliás, eu penso que apenas dará ideias a qualquer potencial comprador de lidar com os sindicatos de uma forma um bocadinho mais áspera. Professor, olhemos para outro tema da agenda, porque há a agenda muito dominada pelas comissões de audição, do OBS. O que é que lhe pareceu para já, em termos do que tem resultado dessas comissões, no nível de confiança que os portugueses devem ter nas instituições, nomeadamente nos polícias e não tanto nos acusados que terão de responder a esses processos, etc. Está-me a perguntar que confiança é que os portugueses devem ter no Banco de Portugal enquanto regulador do sistema. Eu não tenho seguido as audições de muito perto, porque, francamente, tenho mais o que fazer. Com toda a franqueza. Eu não tenho ideia que o Banco de Portugal tenha saído mal destas audições. Eu penso que houve acusações do Dr. Ricardo Salgado, que o Sr. Governador Carlos Costa refutou longamente e penso que convincentemente. Portanto, eu acho que é natural regular o sistema bancário, o sistema financeiro é algo extraordinariamente complexo. É algo extraordinariamente complexo. Eu penso que os reguladores têm sempre. Há aqui um conflito entre a regulação prudencial e a regulação comportamental. Isto é, eu posso ver comportamentos que são indícios que são preocupantes, mas tem que ter sempre a preocupação de não gritar a lobo, sede demais, porque posso pôr em causa a estabilidade do sistema. Mas corre o risco de ser uma lobo tarde demais. Tarde demais. Isto é uma tensão que é muito difícil. O facto de não haver uma clara separação. Há outros modelos, o modelo inglês, o modelo de Twin Peaks, em que uma entidade tem toda a supervisão prudencial, tem toda a supervisão comportamental, obviamente facilita isto. O banco, numa ótica, o regulador, numa ótica prudencial, incentiva a capitalização. Mas ao incentivar a capitalização pode haver, pode estar a induzir investidores a... A capitalizar erradamente com a supervisão. Porque esse aspecto da supervisão está na... Na comportamental. Está na CMVM. Portanto, há aqui uma confusão de regulações que podem ter alguma influência. Mas, dado isto, eu penso sobretudo na fase aguda. Pode argumentar-se que o Banco de Portugal agiu muito tardiamente. Pode argumentar-se que tudo isso é verdade. O Banco de Portugal não está sozinho. Está num contexto de regulação europeia. Dado tudo isto, eu penso que... Dizer agora que a culpa disto tudo é do regulador, eu penso que... Do regulador externo. Porque há mecanismos de governo nas empresas. A questão era mais chegados aqui se ficamos descansados relativamente a atuações futuras... Não. Não ficamos. Na banca. Não ficamos. Evidentemente que não... Não ficamos. Isto é um jogo do gato e do rato. Eu acho que nós jamais podemos ficar descansados que não vão ocorrer... Outros problemas. Outros problemas. Porque os incentivos são estes. O facto de eu posso ter toda a polícia do mundo... Vão sempre ocorrer atos criminosos. Isto é um jogo. Isto é uma tensão. Porque a única forma de acabar com esta tensão é quase acabar com a atividade. Eu posso asfixiar a atividade. Está a dizer que a atividade capitalista ou do sistema financeiro é tendencialmente má? Não. Não é tendencialmente má. Não estou a dizer que é tendencialmente má. Estou a dizer que há incentivos para pisar o risco. E a dificuldade está em manter uma linha que possibilite a livre iniciativa, a criatividade, a inovação. No fundo, o que é isto? O sucesso do capitalismo não é o capital. É a inovação. O que tem feito o sucesso da economia capitalista, do sistema capitalista, que se mede pelo bem-estar sem precedente na história que proporcionou grandes massas da humanidade, é a sua capacidade de promover a inovação. Portanto, isto não deve ser cerceado. Isto não deve ser cerceado. Mas deve ser regulado, porque há inovações que são perigosas, que têm efeitos externos, que têm os tais efeitos sistémicos, tudo isso. E a dificuldade está, como é que eu vou, como é que é, não jogar o bebê com água do banho. Isto é, como é que eu vou... Portanto, isto é eminentemente difícil. Há sempre zonas cinzentas. Eu acho que nessas zonas cinzentas vão ser sempre conflitos. Eu acho que não há sistema... O sistema mais regulado do mundo era o sistema comunista e tudo isso. E havia... Isto que eu sei a conclusão que ainda há... E havia outras formas de... Talvez até mais perversas de corrupção. Eu acho que vão haver sempre isto. Vão haver sempre isto. É importante, estas comissões parlamentares... Eu tenho amigos que dizem isto é uma perda de tempo. Bem, como eu mesmo disse que não havia porque tinha de fazer um ano de tantos a fazer. É uma perda de tempo. Não serve para nada. Não condenam nada. Não. Isto faz parte do processo de transparência. Traz as pessoas... Obriga os agentes a confrontarem-se com a opinião pública. É uma certa autorregulação. Uma certa autorregulação, que eu penso que é muito importante. Nesse domínio, há pouco falou brevemente, a impassar, da questão do governo das sociedades. Que existem regras do governo das sociedades e evidentemente que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, uma das funções que tem, é fazer recomendações nesse sentido sobre o que é que são boas e más práticas. Só que dá sempre uma ideia de que é facultativo, não é? Que a implementação dessas boas práticas é esse nível? Há trabalho a fazer? Nós falamos muitas vezes do regulador, mas esquecemos... Estamos falando de reguladores externos. Sim. Há reguladores internos, que são os administradores independentes, empresas portadas. Eu penso que há trabalho a fazer. Eu penso que há trabalho a fazer nesse campo. Eu não sei se os reguladores têm... Se os reguladores independentes têm a proeminência que deviam... Não, se... Perdão. Se os administradores independentes têm a proeminência e o peso que têm... Eu não me esqueço que um dos administradores independentes da sociedade de mãe do Economist é o CEO da Google. Portanto, percebe o que eu estou a querer dizer? São pessoas... São administradores independentes, mas são pessoas com peso específico, com conhecimento no mundo de negócios. Porque às vezes não basta desenhar no papel os esquemas mais bonitos. Depois a questão é que eu os interpreta. Em um país pequeno é mais difícil. Em um país pequeno é difícil encontrar genuínos reguladores independentes. A não ser que utilizemos pessoas de fora. Eu não sei se o CEO da Google é inglês ou não. Mas então, isso é outra coisa. Portanto, mais do que... Obviamente as regras são importantes, mas os intérpretes dessas regras são mais importantes. E eu penso que em muitos casos os órgãos de controle de gestão, que são os órgãos de governo, não estão recheados de pessoas com o peso suficiente. Professor, muito obrigada. De nada. Professor Ferreira Machado, a analisar os temas quentes do mercado de privatização da TAP, comissões de inquérito, no caso, BES e Grupo Espírito Santo. Obrigado. 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 Obrigado.